Música Música Essa festa do povo não dá vocês pedindo geral, 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 vai para o Brasil, vai para o Brasil. Do lado do Brasil, do lado do Brasil, do lado do Brasil, geral, 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 e o mundo do geral não conhece. Não tô muito ganhando, não tá muito ganhando, acima o Betinho, acima o Betinho, acima o Betinho, vou começar agora com vocês. É com vocês, é com vocês, como a Jornal da Rio, é com o Betinho, o Senhor é com o Betinho. Eu vou cantar, gostar, emocionar, deixar aqui, na verdade eu vou cantar, gostar, 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 gostar. Eu vou cantar, gostar, 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 gostar Aí sim, meus filhos, vamos cantar. Obrigado, meu Deus! Vem pra escola! Felicidade! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Rival! Valeu-lá, valeu-lá! Valeu-lá, valeu-lá! Valeu-lá, valeu-lá, valeu-lá! Valeu-lá, valeu-lá! Foi uma vez que eu! Eu era agora do mundo, Eu era agora do mundo! E eu era agora do mundo, Jajaja, tchau! Hei, hei! Estas vamos feche, E a senhora... Silencial! Jajaja! Foi uma vez que eu não sou o mundo, Eu era agora do mundo! Música Música Ouvindo o sermão, repitando, derrubando o sonho, ele vem com a vida E perdida, toda a vida, toda a gente do amor, vem o que é? Acharou, divina, acharou, acordei a nossa presidência Com o irmão, o irmão, o irmão, o irmão, o irmão, o irmão Todos lá no novo dia, foi o coerção de Grat他的 Forю firme, jáрал, hada, hada Pode tocar esse indication, um Hamilton Um hereditamento, um coração, um pensamento Eu vou fazer assim, direta aenfância Por educação de grande a vida, individual Pra fazer a graf dio, direta a palavra Abraçar a corção E o campeão de arte Pra fazer a caminhada Você é o meu Vem se dar Abraçar a corção E o campeão de arte Eu vou cantar ou não Eu vou chorar E o cara que vai ter A verdadeira É uma outra vez A verdadeira E o campeão de arte E o campeão de arte E o campeão de arte Eu vou cantar ou não 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 Música Hoje eu vou pedir pra lá, para dar a dor A dor é com o lugar que eu te digo, tá Com tudo na hora que eu te amo E a rádio, eu não esqueci de colocar um monte de dia Por que eu te amo, hoje eu te amo Hoje eu te amo, hoje eu te amo A minha 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 Hoje eu te amo, eu te amo Um abraço e um abraço e um abraço e um abraço Eu sou real, eu sou real, eu sou que você Eu sou a educação, tudo bem, eu acho que vai Eu sou a lei, vou fazer a cartilha de você Ensinar a dançar a produção, eu sou que é a artilha Eu sou a você, vou fazer a cartilha de você Ensinar a dançar a produção, eu sou que é a artilha Ensinar a dançar a produção, eu sou a lei, vou fazer a cartilha de você Ensinar a dançar a produção, eu sou a lei, vou fazer a cartilha de você Se inscreva no canal, não se inscreva no canal, não se inscreva no canal.